E aí galera, sabadão, sete horas da manhã, tô aqui na casquinha, tô fozinho, não pegou ninguém ainda, primeiro drop do dia pra aquecer, e eu tô com suporte de cabeça, tá bem legal, não tá úmido, acho que não choveu de noite, então tá tranquilo, não tá passando muito carro, tá bem sossegado, vamos dar o primeiro rolê do dia aí pra ver como é que fica. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.